Pois é, o assunto mais discutido em todas as redes sociais no momento é o fato de a Rússia estar invadindo a Ucrânia. Está invadindo por terra, ar, mar, e você provavelmente deve ter visto algumas das imagens de guerra que são realmente chocantes. E o que eu quero fazer nesse vídeo é trazer um apanhado de informações, não sobre a guerra especificamente, não sobre um contexto histórico, nada disso, mas sobre questões envolvendo tecnologia que permeiam toda essa situação que está bastante tensa. Eu quero falar sobre como as redes sociais, né, redes sociais como empresas estão lidando com o assunto, como os internautas participam como espectadores aqui do Ocidente, e ainda sobre empresas tech que estão na Ucrânia, como é que elas estão lidando com o fato de o país deles, o país delas, as empresas estão em guerra. A capital do país já foi invadida e várias outras regiões estão sendo bombardeadas, então, só antes de começar, eu gostaria de pedir, comenta aqui embaixo qual tem sido o seu principal meio de se informar sobre esse assunto, porque, querendo ou não, todo o meio que nós temos para acessar informações sobre o que está acontecendo é tecnológico. Então, se você está utilizando mais redes sociais ou mais sites, se você está mais aqui no YouTube, comenta isso aqui embaixo que é interessante para a gente refletir como a participação dos espaços sociais nesse tipo de situação. Pois bem, definitivamente as guerras não são mais como elas eram antes, tudo acontece muito mais rápido, e o motivo disso é a velocidade com que a informação circula. Os Estados Unidos, por meio de imagens de satélite e seu serviço secreto, conseguiu antecipar o movimento das tropas da Rússia com meses de antecedência, né? Estamos em um momento em que satélites conseguem capturas e transmitir imagens de altíssima qualidade com muita velocidade, muito rápido, e nesse sentido, informação é algo que exército nenhum quer que o país rival tenha acesso. Há diferentes vídeos mostrando pessoas da Ucrânia e até da Embaixada Russa em Kiev queimando papéis, e esse é um procedimento comum em embaixadas e alguns órgãos que realmente queimam documentos importantes em momentos justamente como esses. E eu sei que pode parecer estranho justamente na Era Moderna ainda existirem documentos de relevância em papel, mas a verdade é que alguns papéis simplesmente continuam relevantes pelas informações contidas neles, ou simplesmente pelo seu valor burocrático. O fato de uma informação não estar online também impede que ela possa ser acessada em ataques cibernéticos. O único jeito seria presencialmente o que está acontecendo nesse momento, então por isso essa precaução. Além disso, assim que Putin reconheceu as áreas separatistas na Ucrânia, a Embaixada da Rússia na Ucrânia começou a queimar esses papéis. Então só pra gente ter uma ideia, questionado sobre isso, um funcionário da Embaixada disse que, abre aspas, este é um procedimento comum. Em casos como o que temos agora, há um conjunto de medidas que devem ser tomadas por questões de segurança. Bom, e sobre meios digitais, os dados da Ucrânia que estão online? A Rússia fez muitos ataques de DDoS, ataques de negação de serviço. Eles servem pra sobrecarregar sites e sistemas de comunicação basicamente com fluxo de dados. Pra exemplificar, quando você tenta acessar um site, você faz um pedido de informação pra que o conteúdo que você deseja seja apresentado, pra que o site abra, que a página carregue. O que o DDoS faz é bombardear de pedidos inúmeras vezes, simulando um tráfego imenso, e isso faz com que a demanda seja alta demais e não possa ser atendida. Foi basicamente o que a Rússia fez nas vésperas do ataque. Foram registrados ataques a sites do governo e outros meios de comunicação da Ucrânia. Sites do Ministério da Defesa, do Gabinete de Ministros, do Serviço de Segurança, do Ministério de Relações Exteriores e outros. O site Netblocks, que registra interrupções no acesso à internet, compartilhou gráficos mostrando as quedas de internet momentos antes das explosões. Além disso, foi detectado que o malware está em alta circulação. O Wiper, que é o malware de limpeza de dados, e que foi detectado em diversos dispositivos de órgãos ucranianos. Esse malware, ou vírus, como pra você preferir, foi detectado pelas empresas E7 e Symantec, e, segundo as empresas, teria sido criado em 28 de setembro de 2021. Eles conseguiram descobrir essa data. As empresas acreditam que os ataques virtuais à Ucrânia começaram, então, a ser planejados nessa época. E vale lembrar que em janeiro a Ucrânia passou por um grande ataque cibernético sem um culpado identificado, que agora está sendo atribuído à Rússia por algumas pessoas. Enquanto a guerra acontece, o mundo todo acompanha os desdobramentos das formas que consegue, por sites e redes sociais principalmente. Mas o meio curioso ficou em alta. As pessoas começaram a buscar por câmeras online direto da Ucrânia. Então, teve um aumento no volume de buscas de termos como Ukraine Live, logo após a invasão. Essas câmeras, então, passaram a ser compartilhadas no YouTube, e agora a cobertura começa a se organizar por meio principalmente de sites de notícia, que estão com transmissões ao vivo com correspondentes e tudo mais. Mas, além disso, há participação das redes sociais. As informações estão circulando no Twitter, Instagram, Facebook, e imagens estão sendo capturadas e transmitidas por pessoas diretamente da Ucrânia, que estão lá vendo as cenas de terror e compartilhando em contas pessoais. E aí algumas contas estão centralizando essas publicações. Elas estão procurando e repostando. E aqui entra principalmente o Twitter, que é a rede mais instantânea, e que centraliza mais as notícias de forma direta, e com uma organização que é mais horizontal em como as informações chegam. A exemplo, duas contas que estavam compartilhando imagens de relevância sobre o assunto foram banidas pelo Twitter, sem mais detalhes do motivo. E note que não há descrição para o motivo do banimento, não há nada por escrito, não há uma justificativa. Depois, o Twitter disse que isso fez parte de um teste para banir conteúdos, um teste interno que estava sendo realizado. E alguns apoiadores da Ucrânia acham isso extremamente negativo, a remoção de imagens direto do campo de batalha, porque essas imagens mostram o que está acontecendo, a informação. E vale lembrar que a Rússia já foi acusada anteriormente de utilizar redes sociais praticamente como armas, criando narrativas falsas e, sobretudo, durante a anexação da Crimeia. E há muitas imagens fortes circulando, principalmente no Twitter. No Instagram a gente está vendo mais publicações com um pouco mais de contexto, enfim, até um pouco de meme tem lá. E os cidadãos russos começam então a protestar contra a guerra, pessoas contra a guerra estão indo às ruas na Rússia. E, assim, essas pessoas, muito em breve, vão para as redes sociais, já estão nas redes sociais comentando e tweetando e tudo mais, e o governo russo está prendendo as pessoas nas ruas. Então, assim, resta saber como ela vai lidar com as pessoas que estão contra a guerra, só que de casa. Vamos ver os desdobramentos disso. Agora, esse é um conflito que chama atenção, porque também não há como saber até onde a Rússia pretende avançar no combate. A Ucrânia é um país de mais de 44 milhões de habitantes, e que até então seguia sua rotina. E por lá as pessoas viviam a vida delas, e há grandes empresas de tecnologia, incluindo empresas de games, que eu vou trazer aqui por curiosidade. A GSC Game World, que é responsável pela franquia Stalker, tweetou sobre o assunto pedindo ajuda e compartilhando uma conta para depósito. O tweet diz, O futuro é desconhecido, mas confiamos nas nossas forças armadas e em nosso país. Pedimos a todos, não fiquem de lado e ajudem quem precisa. Já a 4A Games, desenvolvedora da série Metro, possui equipes na capital ucraniana, e disse que está permitindo que seus funcionários trabalhem no exterior, caso prefiram. E essa não é a primeira vez que a empresa tem que lidar com consequências de conflitos. Ela conta que em 2014, mudou boa parte de sua equipe para Malta, após a Rússia invadir a Crimea. Pensando agora sobre os desdobramentos possíveis da guerra, um dos pontos no mundo da tecnologia tem relação com a aliança da Rússia com a China. Em caso de uma guerra mundial, o que está sendo visto como algo pouco provável, China muito provavelmente apoiaria a Rússia. Isso levaria a um caos na fabricação de chips, que tem a China como o principal fornecedor mundial. Então, se nós já sofremos na pandemia em relação ao fornecimento de chips, na pandemia em que os países, na teoria, trabalharam sem uma guerra, de forma colaborativa, imagine então num cenário de guerra mundial. E por último, eu deixo aqui duas indicações de produções que podem ser interessantes para entender a figura de Vladimir Putin, presidente da Rússia, que é, sem dúvida, o grande personagem, para o bem ou para o mal, dessa invasão. O primeiro é As Testemunhas de Putin, documentário que mostra a ascensão do ex-agente de espionagem. E o segundo é Entrevistas com Putin, esse último disponível aqui no YouTube. Vale muito a pena você conferir estes dois conteúdos, porque são conteúdos densos que eu vou mostrar bastante sobre esta pessoa que está sendo protagonista atualmente. E, é claro, para acompanhar notícias e outras informações do mundo da tecnologia, inscreva-se aqui no canal e nos vemos muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.